Boa tarde, estamos ao vivo, vamos abrir aqui, acho que voltamos tossir, já vamos avisar, viu? Teremos tosse como companheiro durante a live. Ai, pessoal do céu, simbora? Tem um povo chegando aí, sejam muito bem-vindas. Oi, Luciane, minha linda, tudo bem? Andréia, boa tarde. Tudo bem, gente? Gente, tô abrindo aqui, porque vai que o Facebook dá uma travada aqui, eu consigo ver as mensagens ali no computador. E vem, me conte, como estão? Conte para mim, como está o tempo por aí? Ó, no caso, eu vou tirar essa blusa, esse colete, que aqui tá meio quentinho. Ali na entrada da loja pode estar um ventinho gelado, sabe? Mas aqui tá bem delícia. Ai, que lindo esse povo que já chega compartilhando, adoro. A Leonice, Angela, Vanessa e a tosse também, presente nessa linda live. Ai, gente, só rindo, né? Vamos rir para ser feliz, né? Vamos rir, né? Parou de chover? Aqui também parece que não tá chovendo, não. Tempo pra chuva por aí? Olha lá, o computador resolveu fazer barulho. Peraí que eu vou tirar a voz dele. Tirar a voz dele é ótimo, né, gente? Aqui. Ai, gente, do céu. Ai, não acredito, Luciane. Está tossindo também? Oi, Vânia, tudo bem? Bora compartilhar. Bora compartilhar. Gente, eu vou falar de um fio hoje. Ai, ai, olha como eu estou acomodada aqui nessa cadeira. Gente, pensa numa cadeira gostosa. Ai, meu Deus. Estou muito acomodada, que feia. Quase deitando assim, ó. Mas não é que ela tem um posto mais deitadinho. Ai, meu Deus. Gente, a tal da... Então, eu estava bem me achando sem tossir. Hoje comecei de novo. Vocês acham que tudo conta? Oi, Márcia, minha linda, de Guarulhos, São Paulo. Bem-vinda. Aí, o que que aconteceu? Deixa eu dizer, eu vou falar hoje de um fio que eu amo. Sabe assim? Que eu amo. Eu amo, gente. Do fundo do meu coração. É assim, a Casa das Linhas não tinha. Eu sempre usei. Eu acho que era um dos únicos fios que antigamente eu não comprava aqui, porque não tinha. Mas eu sempre amei. E agora tem. E agora meu salário fica tudo aqui. Ainda mais que essas cores que vieram. Tá fresco aí? Ô, meu Deus. Gente, eu só quero dizer que esse fio é belíssimo. Ó, ó a dica. Belíssimo. Tem cores maravilhosas. Ele é... Deixa eu ver aqui. Já mostro. Vou fazer... Como que tá? Ficar causando... Ai, obrigada, Irene. Tudo bem? Ele é 100% algodão mercerizado. O tex dele é 370. E ele vem 405 metros. Quem aí vai saber qual é esse fio? Vamos ver se alguém acerta. Vamos lá. Eu vou usar hoje a cor 2652. Não gostei ainda. Vamos ver que acerta. Ai, que beleza. Suspense. É que tá chegando Halloween. Então daí eu tenho que fazer suspense. Gente, é verdade. Oi, Jaciara linda. Tudo bem? Gente, eu amo esse fio de um tanto. Ele é meu xodózão. É... Bela. Só porque eu falei que ele é belíssimo. Gente, olha isso. Olha isso. Não é lindo. Olha a sua cor. Não é lindo. Olha isso. Gente. Gente, eu amo esse fio aqui. Preciso dizer. Não ia acertar nunca, Luciane. Ainda disse que era belíssimo. Gente, esse fio aqui. Vocês desculpam, mas eu gosto, hein? Eu acho que o pinguim foi assim. Ai, Jaciara, vocês e esses empadões? Você manda empadão pra mim, por favor, que eu estou muito obrigada. Gente, esse fio aqui. A pinguim foi muito, muito, muito feliz na produção desse fio. Eu amo, de paixão. Não, o caimento dele, Irene, é tudo de lindo. Então, esse aqui é um... Ah, não sei, gente. Ele é meio cítrico, ó. Vamos olhar aqui. Ó, olha que coisa mais linda que está sem plástico. Olha a cor. Adoro. Gente, e daí? Eu vou ensinar o quê? Vocês fazerem o bojo. Por quê? Porque depois desse bojo virão outras peças para o nosso lindo verão que está chegando. E nós vamos fazer peças vestidos crópedes e vamos utilizar esse lindo bojo. É um... Isso, um lima-limão, né? Então, Luciane, eu amo pra vestuário. No entanto, um suplá dele fica uma delicadeza, assim. Um brilho. Porque ele é um fio algodão, mas ele tem aquela torção bonita, aquele brilho bonito. Ai, gente, eu amo. Desculpa aí, mas eu amo. Olha isso. Coisa mais linda. Ele é muito bonito. Sinceramente, é um fio, assim, particularmente um dos meus preferidos. Sou muito apaixonada nesse fio. A Nilda está de folga hoje. Que delícia! E esse, 100% algodão, mercerizado. Então, assim, ele é muito, muito macio, tá? Mas ele não fica soltando aqueles pelinzinhos, sabe? Oi, Márcia, minha linda, tudo bem? Você ganhou... Ai, verdade, Andréia. É verdade. Você ganhou um amarelo. Nossa, gente, isso aqui... Isso aqui é tudo de bom na vida. Então, eu vou ensinar hoje vocês fazerem o bojo. Gente, a medida do bojo... Vou explicar umas coisas importantes. Vamos lá. Daqui, aqui, que é o início. Ai, Márcia, seja muito bem-vinda a essa live que essa professora meio maluca que não se apresentou até agora, mas eu sou a Lili Silva. Sou artesã, estou aqui na Casa das Linhas Londrina, tá bom? Oi, Marisa, tudo bem? Eu vou ligar o ar porque eu estou com calor, porque eu já me empolguei. E aí, eu fico com calor mesmo. Oi, Silvana! Gente, eu achei tudo de lindo isso aqui. O bojo... Eu vou explicar umas coisas para vocês bem legais. Vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar com medida. Tá? Então, como que eu faço a medida para eu saber que tamanho que é o bojo? Você pode muito bem perguntar para a cliente assim... Querida, qual número de sutiã você utiliza? Aí, você já tem uma ideia, entendeu? Aprove, maluquinha. Ai, gente. Ai, ai. E do cinto ainda, tá? Então, a cliente vai te falar o tamanho. Você pode... Eu, a Lili Silva, indico o quê? Você ter em casa um bojo P, um M e um G. Só isso. Beleza. Por quê? Você pode utilizar no seu biquíni, no seu crópede. Ou você utiliza apenas para medir. Estou com soluço. Vocês acham, gente? Esqueci minha água. Então, é legal você ter esse bojo, porque nele você consegue ter essa medida. Tá bom? No entanto, como que é uma outra maneira de você fazer? Eu gosto de medir a correntinha de baixo do seio até o bico do seio. Para ter a corrente. Esse tamanho de corrente normalmente vai te dar um tamanho certinho para o tamanho de busto. Combinado? Então, por quê? Porque nós iniciamos por aqui, ó. Oi, Lídia, minha linda. Tudo bem? A gente inicia por aqui. Então, esse tamanho, se você medir, dá até o bico do peito, dá certinho. Beleza? Beleza, beleza? Dica. Por quê? Esse bojo que eu vou ensinar vocês a fazer tem vários modelos de bojo? Tem. Com o passar dos dias, eu vou ensinando os outros modelos de bojo, tá? Tem um modelo de bojo que eu amo. Esse aqui vai ser o primeiro, depois eu vou ensinar mais dois modelos de bojo. que é muito legal. E para esse verão, gente, vai utilizar demais, tanto para você fazer uma regatinha com um bojo, tipo aquela que eu postei, que é a Casa das Linhas, nós postamos uma rosa. Aquela foi feita com fio biquíni. O computador deu um piripaque ali. Ela foi feita... Oi, Janete, tudo bem? Tudo top das galáxias por aqui. Que é esse fio mais lindo da vida, que eu amo. Fiquei tão feliz quando chegou. Oi, Maria, tudo bem? Fiquei tão feliz quando esse fio chegou. Eu queria um de cada cor. Vocês olharem o site, gente, coisa mais linda do mundo. Tem cada cor maravilhosa. Para você... Oi, Lúcia! Para que você possa misturar as cores, utilizar várias cores em uma peça só. Ai, gente, porque o verão está aí. O verão vai ser muita, muita, muita cor. Muita cor. Virar o novelo? Como você quer que eu viro, criatura? Ó. Bela, maravilhoso. Olha, lindo. Incrível. Eu tirei pelo bulaquinho, ó. Esse é bem cor verão. Eu separei esse, um laranja e um... Ai, o outro é um azul... Ai, ficou lá na sala. É um azul, assim, lindo. Só sei que ficou maravilhoso. Coloquei os três juntos, assim. Uau! Ah, é a câmera que está virada, chuchu, da minha vida. É que eu estou usando a câmera da frente do celular. Então, já viu, né? Comprou uma lã? Ai, gente, está tudo de bom. E assim, a gente está podendo trabalhar... Bela, é da pinguim. É da pinguim. Gente, eu gosto demais desse fio. Muito mesmo, muito, muito. Muito, muito, muito. Então, vamos lá aprender a fazer esse bojo? Deixa eu ligar a luz. Vocês estão compartilhando? Só para saber. Só para saber se vocês estão compartilhando. Eu só acho, assim, que a minha luz está meio longe. Isso aí, Andréia. Trabalhando e prestando atenção na prof. Gente, eu vou dar uma dica. Vocês podem fazer esse bojo até para as crianças. Por quê? Você vai fazer uma correntinha, pitiquinha. Tá bom? Ai, obrigada por compartilhar. Ah, que delícia. Olha, Antônia. Tudo bom, lindesa? Na Lúcia, ele é da mesma espessura, basicamente, do Charme. Tá? Esse é linha. Esse é linha. É bela. É um fio... Vou falar sobre ele de novo. Ele é um fio 100% algodão. Tá? Que a gente pode utilizar nas peças de verão. Tá? Ele tem um tex de 370, 405 metros. E ele é 100% algodão mercerizado. Ah, me perguntaram essa semana. Mas, Aline, o que é mercerizado? Que palavra difícil, gente. Mas é hora do café da tarde, né? Hora de comer letras. A gente, às vezes, come linhas, né? Então, daí, o que que acontece? Por que mercerizado? Mercerização é um banho que o fio passa pra que ele dê brilho, né? Essa cor mais viva e esse brilho, tá? E pra fixar essa cor também, né? Então, por isso que tem essas cores maravilhosas. E já quero fazer blusas muito coloridas para o meu verão. Não, Aline, tem que fazer um matizado. Matizado é quando o fio, ele é de várias cores, né? O matizado ainda não recebemos, mas... Em breve receberemos, se Deus quiser. Se ela não laceia muito... Então, eu já fiz peças com ela. O que que acontece? Se o seu ponto for super, super, super largo, use uma agulha um pouquinho menor, meio pontinho, tá? Ai, lindeira! Usa um fio um pouquinho, mas... Eu, particularmente, não faço biquíni com esses fios, tá? Biquíni, a gente utiliza... Eu utilizo o fio Biquíni, que é da Pinguim também. Que é um fio incrível, que é ele que eu utilizei naquela regatinha que tá lá no post da Casa das Linhas. Uma regatinha pink, maravilhosa, eu fiz com fio Biquíni. O fio Biquíni, ele tem uma leve elasticidade e ele não segura água. Eu fiz um conjunto pra minha filha de crópede e shortinho, aquele shortinho de blogueirinha. Porque ela não usa biquíni na piscina, ela gosta de usar shortinho. Gente, não segura água e ele continua perfeito. Eu fiquei, assim, encantada. Até pretendo fazer umas regatinhas pra mim de fio Biquíni pra esse verão. E tem um brilho, coisa mais linda do mundo, tá? Vocês estão escutando, ó, barulho de fita. O pessoal tá embalando caixas para enviar os produtos pra vocês. Ai, que delícia! E no verão as pessoas têm muita dúvida sobre essas coisas. Então, bora lá mandar as dúvidas e a gente vai solucionando conforme a gente pode. Eu falo assim, o que eu sei eu respondo, o que eu não sei eu vou pesquisar. Na outra live eu respondo, tá bom? Fez arte aí, André? Também, é? Ficou bonito, né? Gente, ficou muito linda a peça. Já fiz crópede com fio Biquíni, já fiz regatinhas, já fiz... Gente, é muito chuchu. Muito chuchu mesmo, muito bom de trabalhar. Agora, pra peças que não é pra piscina, por exemplo, gente... Uma saída de praia disso aqui. Pelo amor de Deus, coisa mais linda da vida. Pode ser feita de crochê de grampo. Esse fio aqui. Oi, Meire! Exatamente, Meire. E é a coisa mais linda da vida. Coisa mais linda esse fio. Gente, imagina? Lindo trabalhado no crochê de grampo. Eu, particularmente, acho um fio incrível pra você produzir peças no tricô, tá? Vocês podem produzir peças no tricô com ele para o verão. Ah, é verdade, André. Você fez o Conjuntinho Blogueira também. Ai, show de bola. E, gente, o crochê nesse verão, vocês se preparam, que vai ser muito mais forte que o ano passado, viu? Vai ser top das galáxias. Bora fazer din-din. E curtir, né? Fazer presente. Ah, quem não ama uma regatinha de crochê? Quem não quer? Ai, eu super quero. Eu que faço. Se você falar que vai me dar de presente, já quero. Acho tudo de bom. Eu tava falando a do tricô. São Paulo, a Márcia, bem-vinda. Oi, Cândida, tudo bom? Ai, eu amo essa linha. Ela é... Eu acho que é a minha linha preferida. Pra verão, eu amo esse fio, a cor, a textura. No tricô, gente, a gente pode utilizar esse fio. Eu ainda vou fazer uma regatinha pra mim no tricô. Fica a coisa mais maravilhosa. Eu já testei várias vezes. Oi, Leilara, tudo bem? Então, assim... Então, né, Lúcia? Não tem aula, né? Que vergonha. Eu preciso ensinar vocês a fazerem. Ficou tão lindo, da Anne. Vou ver se eu gravo um vídeo pra gente explicando. Ou uma live, vamos ver. E assim, pra fazer peças de bebê, porque é 100% algodão. Então, as crianças podem... Os bebês podem usar no verão. Você pode fazer casaquinho, calça. Tanto no tricô quanto no crochê. Mas no tricô, gente, fica com o mais lindo do mundo. E levinho, tá? E crochê de grão, tunisiano. Ai, gente, dá pra trabalhar de tanta maneira. Não é tão delícia. Esse fio é vida. Então, se eu ficar aqui, vou ficar só falando, falando, falando dele. Porque eu amo de paixão. Então, eu vou virar vocês. Segura. Eu vou virar. E vamos iniciar esse bojo. Eu vou explicar certinho como foi feito. Gente, o bojo, ele só tem um lugar que você aumenta pra ele ficar lindo. É super fácil. E dá um tchan. Beleza? Vamos virar vocês. Partiu. Virar. Minhas crianças. Ó. Vamos ver. Ó, agora apareceu o nome bonitinho. Olha lá, ó. Ó, que pichuchuco. Olha lá. Vou explicar como comecei. Esse aqui tá um bojo, podemos dizer, um M, tá? Ai, o conjunto blogueirinha é muito fofo. Muito lindo. Ó. Esse seria um tamanho M. Eu iniciei, que eu sei que vocês gostam de saber número, né? Então, vamos lá. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis pontos altos, tá? Eu iniciei com dezesseis. Gente, o bojo, você vai iniciar dessa maneira. Preste atenção. Você vai fazer a correntinha. Sobe três aqui, ou dois. E vai preencher em pontos altos, tá bom? Combinado? Nós vamos fazer primeiro essa basezinha aqui. Vamos fazer juntinho? Ah, que legal, né? Agora eu tenho que cortar meu fio, porque eu só peguei um novelo. Agora já cortei. Ai, que dó. Oi, Ziene. Tudo bom, chuchu? Eu quero saber, cadê aquelas cem pessoas que estavam online nesses dias, viu? O Monalisa também. No entanto, o Monalisa, ele é acrílico, né? Obrigado, Cândida. Vamos lá. Como que eu fiz, ó? Peguemos. Para de olhar minha tesoura linda. Olha que show. Tem na Casa das Linhas, no site. Tem nas lojas. Vamos lá, ó. Eu dou duas voltinhas, por quê? Porque já fica bem firmezinho, ó. Bem chuchu. Aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Ó, segurou aqui, mais duas para virar. Laço. Entra lá no buraquinho. Eu vou fazer um miúdiquinho para vocês aprenderem, tá bom? Fazer passo a passo, que eu sei que vocês gostam que faz devagarzinho. Para vocês aprenderem, simbora. Ó lá. Agora aqui, ó. Cada argolinha, a gente vai por um pontinho alto. Pontinho alto é composto por uma laçada, entra no espaço, traz o fio. Laçou, tira dois. Laçou, tira dois. Beleza? Ai, deve ter ficado lindo, Márcia. Ai, obrigado, Liciane. Oi, Jussara. Ó. Gente, esse fio é bonito demais da conta. Demais da conta, demais da conta. E as cores? Não dá para saber qual que você quer. Eu lembro que eu fiz uma saia para baixo do joelho, assim, tipo uma saia sereia uma vez para uma cliente. Eu vou procurar a foto, vou postar lá no meu Instagram. Porque, gente, ficou lindo demais da conta. Tá vendo aqui, ó? Fechamos, terminamos aqui. O que você vai fazer? Virou. No primeiro espaço, eu faço um pontinho baixo, subo, duas correntes. Próximo espaço, um ponto alto. Até lá em cima. Vamos lá. Mais um. Ó, o pulinho do gato tá chegando. Oi, Fátima. Tudo bem, chuchu? Ó, chegamos onde? Ó, tá vendo aqui? Nós vamos fazer um ponto aqui em cima do último ponto. Beleza? E, né, aqui as correntinhas que nós subimos, tá vendo? Ó, aqui nós subimos as correntinhas. É aqui dentro que você vai fazer um V. Meu nome no Instagram? Aline Silva Crochê. Tá, Aline Silva Crochê. Tem uma cara bem bonita, mais bonita que essa aqui que eu tô. Hoje a maquiagem já foi. Ó, aqui dentro nós vamos colocar um leque, ó. Um ponto alto. Mais um ponto alto. Duas correntinhas. Gente, aqui eu gosto de ver duas correntinhas bem justinhas. Laça, tira dois, laça, tira dois. Ah, Aline Galante fala assim, né? Mas é, né? Duro que não adianta. Laça, entra, traz o fio. Laça, tira dois. Laça, tira dois. Laçou, entra no espaço, traz o fio. Laça, tira dois. Laça, tira dois. É assim que ela fala, né? Olha lá. E tá certíssimo, né? É o que a gente faz mesmo. Oi, Rosângela, chuchu, tudo bem? Opa, a Sônia tá aqui também. Simbora, a galera tá chegando. Ô, gente, eu tô prestando atenção que parece que vocês conseguem chegar mais tarde. Se vocês quiserem, a gente tem a possibilidade de testar uma live às quatro e meia, tá bom? Ó, agora nós vamos, ó, ponto de frente com outro pontinho. Até lá no final. Ai, Jussara, é vida, né? Ó, e eu já temos sessenta. Tá, tá dando bom, hein? Ó, que lindo. Vamos chegar lá. Ó, esse é o início de todo o bojo, tá? Nesse modelo, que hoje eu tô ensinando esse modelo. Depois eu vou ensinar um modelo lindo que eu amo pra vocês. Vocês não têm noção. Tá travando, chuchu? Eita, nóis! Perdeu a hora, Rosângela? Olha isso. Aqui nós temos a primeira carreira do nosso bojo. Gente, aqui, onde a gente fez as correntinhas, é o único aumento. Sempre você vai fazer um leque aqui dentro. Então, viro aqui. Ah, isso mesmo, Lúcia. Faz pras netas. Elas amam. Oi, Magali, minha linda. Isso aí. Bora compartilhar. Batei aquele cem que tava esses dias. Quero saber. Cadê essa mulherada bonita que tava aqui? Oxe, como assim me abandonaram? Tá tudo errado isso. Gente, ó. Eu entro aqui e faço o primeiro ponto baixo. Duas correntinhas. Ah, quem tá chegando agora não sabe. Mas se vocês não sabem, a minha tosse está participando da live hoje, tá? Que linha é essa? Gente, essa linha é vida. Sabe vida? Então, é essa aqui. Ela devia chamar Bela, devia chamar vida. Porque, gente. Ah, adorei, hein, Jaciara? Isso mesmo. Bota o alarme nesse negócio. Ó, Bela vem 150 gramas. Ela é... Gente, essa Bela é tudo da vida. 100% algodão mercerizado. Tex 370, 405 metros, tá? Vou deixar ela aqui bem linda. Ela é da Pinguim, tá? Olha lá, bem linda. Aqui nós vamos ponto sobre ponto. Olha, Marilena, minha linda. Ó, ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. Vamos lá. Ponto sobre ponto. Opa! Ponto sobre ponto. Ah, eu não falei, mas eu estou usando. A cor é maravilhosa. Essa aqui é a cor 2650E2. E eu estou utilizando a agulha 2,5, tá? Você pode usar a tela e a agulha 2, se você quiser. Que vai ficar mais fechadinho o ponto. Se o seu ponto for largo. Tá? Eu gosto muito de utilizar esse fio e ir trocando a agulha pra fazer modelagem de peças. Porque daí você consegue acinturar a peça apenas trocando a agulha. Porque ela tem essa facilidade de trabalhar tranquilamente com outras agulhas, tá? Ó, lá na nossa correntinha do buraquinho aqui, ó, nós vamos colocar 2 pontos altos. Olha lá. Duas correntes bem justinhas, que eu não gosto de buracão aqui. Se você quiser colocar só uma corrente, pode pôr, tá? Não tem problema. Pra ficar mais fechadinho. Laçou, entrou aqui. Porque também você pode, gente, depois costurar o bojo. Se você não quiser, você pode pôr um forrinho igual aquele forrinho de lingerie. Ou, se você fizer o bojo bem, bem, bem fechadinho, nem precisa de forro. Porque é uma linha extremamente macia. Agora, ponto sobre ponto. Simbora! Olha lá. Puxamos aqui. Ai, gente, tá tão lindo. Tô tão amando. Ó, tá ficando um bojinho de bebê. Bojinho de bebê. Olha que belezinha. Não esquece do último pontinho aqui, ó. Que escapou, porque eu fui olhar a mensagem. Ó lá. Ó, já estamos tendo um bojinho mais chuchu, ó. Vamos mais uma carreira. Dúvidas, amores? Vamos lá. Deixa eu puxar um pouquinho, porque parece que tá meio descontando isso aí, né? Pera aí. Vamos fazer bem com calma essa, sem desfocar esse negócio. Aí. É muito macio, Rosângela. Isso aqui é tudo de bom. Olha, Rosângela. Tudo bem? Ó, vamos lá. Primeiro ponto. Entra. Vamos fazer devagarzinho. Traz o fio e faz um ponto baixo. Duas correntes. Laçou. Entra no espaço. Traz. Ó, tira dois. Laça, tira dois. Amor, eu tô ensinando o bojo, Sônia, que pode ser feito biquíni. Pode ser utilizado pra fazer cropped, regata, vestido. É aula coringa hoje. Que depois a gente vai seguir isso aqui. Não sei se vai sair uma regata, se vai sair um vestido. Não sei. Vamos ver o que que sai isso aqui. Pensando num vestido colorido. Não sei, não sei. Ai, Sônia, que feliz que você arrasou com os vestidos de Barbie. Gente, eu precisava ensinar vocês a fazer o macacão que eu fiz. Ai, o macacão. Ai, vou postar. Na hora que acabar lá, eu vou postar lá no meu Instagram. O macacão que eu fiz pra boneca da Anne. Cumprido, gente. Vocês não têm noção. Eu já queria um macacão daquele pra mim. Ave. Coisa mais linda ficou. Tudo bem que eu não tenho o corpinho da Barbie, mas, né? Vamos, vamos, vamos que vamos. Vamos nesse corpinho que Deus deu aqui mesmo. Deus deu e nós não cuidamos muito, não faz muito exercício. Quer ter o corpinho da Barbie, é difícil, né? Como que é? Come que nem um aspirador de pó e quer ter o corpinho da Barbie, aí fica difícil, né? Olha lá. Vamos que vamos. Olha lá, gente. Ó. Dois pontos, duas correntes e dois pontos. E nisso, seu bojo vai crescendo. Quem perdeu a dica do início? Gente, sou apaixonada por fazer roupa de Barbie. Eu tenho vontade de fazer pelo menos uma por dia, né? Mas quem diz que o tempo disponibiliza? Ô, gente, esse fio bela também dá pra fazer roupa de Barbie, tá? Fica bem lindinho. Verão passado foi febre o biquíni da Jade. Foi mesmo, Irene. Verdade. Foi uma doideira, né? Olha aqui tudo, gente, que tá ficando. Então, assim, pessoal, isso aqui é uma base que você pode fazer, por exemplo, digamos que aqui... Vamos pegar aquele ali que eu fiz pra gente ver quantas carreiras. Pera aí, deixa eu fazer mais um pontico aqui, bem bonitico. Pontico bonitico. Ó, aqui já dá pra um bebezinho de um ano, ó. Ah, que pichuco, gente. Ó. Faz dois, um de cada ladinho. Põe uma alcinha. Imagina. Fecha aqui embaixo, um pontinho embaixo. Pronto. Já ficou mavrilhindo. As roupas de Barbie, tá lá no meu YouTube, chuchu. Não ouviu as dicas? Vou falar de novo. Oi, Cássia. Ai, que delícia ter vocês aqui. Eu gosto assim, ó, do povo prosiano. Ai, super gosto. É assim que eu gosto da bagunça. Senão eu fico chateada quando eu fico meio abandonada aqui. Já gosto desse povo. Sônia, você pode utilizar nesse bojo qualquer fio de algodão, tá? Anny, Cleia, Bela... É, deixa eu ver. Você viu esse Anny 72? Que delícia! Se você quiser mais encorpado, pode usar dois fios de Cleia. No entanto, se você fizer com Cleia, bem fininho, fica parecendo uma renda. Fica a coisa mais linda do mundo. Porque a receita é a mesma. Mediu. Ah, a medida que eu expliquei pra... E tinha gente que não tinha chego ainda. Ó, essa medida que a gente iniciou, gente, uma dica top das galáxias. Olha, pega o busto e mede de baixo do busto até o biquinho do peito. É o tamanho da correntinha que vai dar bom. Exatamente, né? Você já pensou que... Ai, o fio biquíni fica lindo. Amo. Já fiz e adoro. Aqui eu tenho quantas carreiras, ó. A do início, que é a do meinho aqui, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Aqui já veste um M, tá? Mais duas carreiras, já veste um G. Mais quatro carreiras, você já veste um GG. Ou um plus size, dependendo do tamanho do busto, entendeu? O alto e a moeirada chegando aí, já quero amassar todo mundo. Mais amores da minha vida. Meu Insta, vou colocar pra vocês, ó. É, lá tá assim. É, procura dessa forma. Aline. Ixi, esqueci de coleta mais minúscula, que coisa feia. Aline. Silva. Crochê. Tá, Aline e Silva Crochê. Tanto no Instagram, Facebook. Ah, vocês querem... Ah, é verdade, né? É isso mesmo, Cássia. Amém. Isso mesmo. Ai, Sônia, a gente põe um gosto e fica tudo lindo, tudo no lugar. Ha, 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 ha. Um biquíni P, Rosângela? Se você for fazer de fio biquíni, você utiliza um novelo. Um novelo dá um biquíni P. Vocês acreditam nisso? E se vocês olharem lá no site, tem cada cor. Tá assim, de babá. Quem sabe a próxima live a gente faz de fio biquíni. Vocês não têm ideia. Aquilo é encantador também. As cores são maravilhosas. Tem um rosa quase assim, ó. Vixe, coisa mal linda da vida. Olha que lindo, gente. Olha que pituquinho. Põe um babadinho. Sobe uma alcinha daqui. Mas hoje eu queria mostrar o bojo que vocês podem fazer. Ai, obrigada, Marisa. O bojo que vocês podem fazer. Ó, se você fizer mais um bojo, costura aqui do ladinho nos primeiros três, quatro pontos. Depois, gente, você pode descer e fazer um crópede. Sobe a alcinha. Ou desce mais. Ai, gente, vocês vão amar. O fio biquíni é um sonho também. Nossa, maravilhoso. Só que o fio biquíni é um fio mais fininho. Você pode utilizar a agulha 1,75, a 2, tá? Porque ele é mais fino. Eu usei a 1,75. Achei muito legal. Mas fica uma delicadeza. No entanto, nada impede, se você quiser mais encorpado, de utilizar dois fios, tá? Olha que chuchu que ficou. Não ficou chuchu, gente? Olha isso. Tá o mãe, tá o filho, ó. Que tal? Ô, Maria José, chega mais tarde, chuchu. Ai, ai, vou virar vocês. Tem pergunta? Tem pergunta? Tem pergunta? Ó, aqui não tá... Meus comentários não estão atualizando. Eles estão de mal da minha pessoa. Olha aí um chaco aí, eu não sei se... Ai, deixa eu ter que fazer na próxima aula um biquíni mesmo, não rola. Ai, um biquíni na próxima aula? Vamos ver o que a gente consegue. Sim, bora. Ai, gente. Deixa eu virar aqui. Vou arrumar a sala, ó. Tive que desocupar tudo, ó. Ai, meu Deus. Ai, gente. Ai, gente. Que legal. Obrigado pelos corações. Vocês são demais da conta. Vou sortear uma bela. Tá bom? Vou sortear uma bela. Pera aí. Vamos abrir aqui. Vamos abrir o sorteando. Vamos lá. Ó, tive visita ali, ó. Alguém abriu a porta, eu vi. Sorteio na página. Vamos lá. Vamos abrir esse sorteando. Quem será que vai ganhar? Lembrando que o sorteio é feito através dos comentários. Então, quem mais comenta? Mas tem possibilidade de ser sorteada. Então, sim, bora, galera. Bora sortear esse... Bora comentar esse trem. Esse trem é ótimo, né? Quem aí é de Minas que fala trem? Eu nem sou de Minas e falo trem. Eu falo trem. Eu gosto de falar trem. Vixe, tem um monte de mensagem aqui que eu não vi. Ai, Jesus Cristo. Aqui. Vou fazer pras Barbies da minha filha. Ai, é tudo de bom, gente. Foi mais delícia. Quantas correntinhas se for pra fazer um bojo de um bojo pro outro? Ah, eu coloco ali, às vezes, só três correntinhas no máximo. Porque se você fizer mais juntinho, ele junta o peitinho, entendeu? Daí fica bom. Olha lá. Ai, obrigada, gente. Quem que vai ganhar hoje? Quero saber. Rio Grande do Sul. Que legal. Ai, obrigada, Fátima. Eu amo blusa de crochê. Vocês estão é doido. Ai, coisa mais delícia a blusa de crochê. Eu tenho várias e várias. Ai, gente, até precisava ensinar aquelas pra você. Porque eu tenho de quando eu dava aula presencial ainda. Nossa, eu tive muita aluna que fez as blusas inspiradas na minha. E deu muito bom. Ficou muito legal. Elas aproveitaram. Ai, Cássia. Ai, mineira, é tudo de bom. Ai, queijo, então, nem se fala, né? Ai, amo queijo, gente. Eu sou uma ratazana. Amo. Amo. Tô abrindo aqui, peraí. Página Casa das Linhas Londrina. Qual é a loja de armarinho mais linda da vida? Casa das Linhas Londrina, é claro. Né? Ai, que delícia, Neide. Seja sempre bem-vinda. Você também ama queijo, né, licença? Ai, gente, queijo é vida. Não tem jeito, não. Não tem jeito de não amar queijo. Ô, Zelda, hoje tá só o fiapo. Olha, cara. Maquiagem já não tem mais. Mas eu prometo que na próxima eu vou estar mais bonitinha, tá? Porque vem pra lá. Fica vendo uma pessoa descabelada dessa aqui. Só vocês mesmo. Vocês são as melhores alunas da vida. Isso, Angela. Queijo e crochê. Ah, não precisa de baidada, não. Se tiver queijo e crochê, pronto. Adoro queijo e crochê. Tudo é bom. Casa das Linhas Londrina, é um sucesso. Opa, tá abrindo. Eu vou escolher uma cor linda, maravilhosa. Ai, intolerante à lactose. Ô, Janete, eu não quero nem prestar atenção se eu sou intolerante. De vez em quando, dá uns reverter, assim, eu finge que nem vi. Vocês querem mais roupinha de budeca? Meu avô era mineiro, então, no caso, tudo pode acontecer. Gente do céu, vou mandar uma cor bem linda. Bem verão. Tá abrindo. Tenha fé. Tenha paciência. Vamos lá. Vamos lá. Ai, que delícia, gente. Tava bem querendo fazer uma live bem delícia, assim. Ah, mas você... Cadê, 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 cadê? Ai, obrigado, Cássia, meu chuchu. Gente, tem galera aí que ainda não faz... Ai, café com pão de queijo é bom demais da conta, então, hein? Ei, tem alguém que, se tiver alguém que queira entrar no grupo do WhatsApp, só coloca aí, quero entrar no grupo. Aí, eu vou... Eu vou mandar o link, tá bom? Porque aqui eu não tô conseguindo pegar no momento o link, porque, né, no caso, eu tô abrindo o sorteio. Aí, ele não tá querendo, entendeu? Não tá muito legal. Então, eu tô dando uma segurada no café, sabe? Porque, né, as gastrite da vida dão umas atacadas, mas de vez em quando eu não resisto. Ixi, saiu aqui. Cês não vão acreditar. Tá saindo. Pera aí, pera aí. Ai, tá atualizando. Saiu, saiu. Cadê? Pera aí. Ai, meu Deus. Tá abrindo, tá abrindo. Eita, nós. Que delícia. Aqui. Ai, meu Deus. Gente, mas tem um... Ah, antes de eu falar o nome, vou dizer uma coisa. Ai, o grupo é tudo de bom. Quem eu sortear tem que estar online no momento. Vou falar o nome da pessoa sortuda que está aqui. Se Deus quiser, ela tá aí, ó. Senão, vai ter que sortear de novo. Ela falou, boa tarde. O nome dela começa com L. Leonice Aparecida Pereira dos Santos. Leonice, cadê você? Cadê a Leonice? Se precisa forrar, eu gosto de pôr bojo, porque eu acho que dá um acabamento maravilindo. Cadê a ganhadora? Cadê? Tô esperando. Tô esperando a ganhadora. Fala, tô aqui. Leonice. Se ela não aparecer, sortemos de novo. Cadê a Leonice? Cadê? Cadê? No WhatsApp, eu tiro as dúvidas conforme eu consigo, tá, gente? Cadê? A Sônia tá aí, né, Sônia? Lúcia. Cadê? Pessoa que era a Liciane, a Liciane, o sorteador já tá viciado, né? Uma tossezinha pra encerrar. Não, pra encerrar não, porque, ó, ninguém apareceu, eu vou sortear de novo. Vai lá. Três. Vamos contar até quatro, até cinco? Então, vamos. Cinco. Quatro. Ai, apareceu a Leonice aqui. Ai, meu Deus do céu. Chegou. Ai, que nervoso. Já tava nervosa, a Leonice. Amor da minha vida. Ó, aqui. Leonice respondeu aqui. Cadê ela? Sumiu. Pera aí, achei. Leonice Aparecida Pereira dos Santos. Oi, tô aqui, ela falou. Gente, Leonice, me manda depois, por favor, os seus dados, o CPF, endereço, tudo bonitinho. Pode mandar no WhatsApp da Casa das Linhas e fala que é do sorteio da live da professora Aline. E a gente vai enviar uma, uma, uma belíssima para você. É, uma belíssima, né? Mais linda do mundo. Aí, a gente vai começar. Lembrando que, que dia que a gente tem live, hein? Dormiu e acordou na hora. Na hora que eu comecei a contar, apareceu. Ai, do ponto de hoje. Gente, a gente, mulher faz cada coisa, né? Olha lá, ó. Do ponto de hoje, assistindo. Ai, eu, quem quiser entrar no WhatsApp. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo colocar pra vocês. Só um pouquinho. Se eu conseguir, daí vocês conseguem entrar. Se eu der uma sumidinha, eu já volto? Pera aí. Ai, Maria José, que churro. Voltamos. Voltamos. Gente, deixa eu contar pra vocês. Sabia que eles não estão deixando eu comentar? Vocês sabiam disso? Isso tá tudo errado. Pera aí. Ah, deixaram. Vou colocar o link. Vocês conseguem clicando aí. Vocês entram lá no grupo do WhatsApp, beleza? É esse link que eu soltei aí, agorinha. Beleza? Gente, que gostoso. Parabéns, Leonice. Que delícia. Tem gente que chegou atrás da dérima aí? Ah, Helenice. Gente, obrigado. Foi muito legal. Tá? Eu coloquei o chat aí, que é o nosso grupo do WhatsApp. Só tricô e crochê. A gente troca muita ideia. Muito gostoso. Quem não me segue nas redes sociais, sim. Bora seguir no Facebook, tá? Prof. Aline Silva Crochê. No YouTube, tá? Aline Silva Crochê. Tá bom? Eu sempre coloco as lives lá depois, até o fim do dia. No máximo, no outro dia eu subo a live lá pro meu canal. Pra ficar fácil pra vocês poderem... Pra que vocês possam acompanhar depois. Às vezes vocês querem fazer o passo a passo, né? E lá fica bem mais fácil. Então, simbora. Aguardo vocês nas redes sociais. Eu vou postar lá como que ficou a saia que eu fiz de bela, maravilhosa. Já fiz faz tempo, mas ela é linda, maravilhosa. Eu devo ter foto. E a roupa de Barbie da Anne eu posto daqui a pouco também. Ai, bem-vinda no grupo. Uhul! Que delícia! Beijo no coração de vocês e até a próxima.